Olá, sejam bem-vindos. Essa é a nossa décima terceira aula de Windows 10 para iniciantes e no tema de hoje vamos falar sobre configurações de atualização e segurança, tá ok? Esta será a nossa última aula da parte das configurações do Windows e nas próximas vamos tratar aí de outros assuntos aqui do sistema operacional que são muito importantes aí para o dia a dia, para a utilização do seu computador e para a organização aí das suas pastas e dos seus arquivos, entre outros assuntos que vamos também tratar aqui como navegador de internet e outras coisas, tá bom? Se você está chegando agora nesse canal pela primeira vez, ainda não conhece o nosso canal, nós nos destinamos a fazer vídeos para iniciantes na informática, não importa a idade, você que está agora começando a ter contato com a informática básica, aqui é o local para você aprender bastante coisa importante e interessante aí para você, tá joia? Então se você não é inscrito aqui no canal, eu peço que você se inscreva, ative as notificações, dê o seu like e compartilhe com os amigos, porque fazendo isso, o YouTube vai reconhecer que o nosso material é relevante, está ajudando pessoas e ele vai recomendar o nosso material para mais gente, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Bom gente, aqui no Windows então, vamos em Iniciar, Configurações e hoje nós vamos falar sobre Atualização e Segurança. Logo na primeira tela aqui, a gente já tem o Windows Update, que é o atualizador do Windows, ele vai ter esse botão para verificar atualizações, aqui no meu caso ele já verificou hoje às 8h37 e aqui ele me mostra que tem uma atualização de qualidade opcional e o botão e o link aqui de baixar e instalar. Então eu vou deixar aqui baixando para fazer a instalação posterior aqui, então a gente põe para baixar, ele vai ficar correndo aqui o download, tá ok? Depois aqui a gente tem Ajustar o horário ativo para reduzir as interrupções. Notamos que você normalmente usa o seu dispositivo das 7h à meia-noite e tal, gostaria que o Windows atualize automaticamente no seu horário ativo, daí você pode ativar ou não, no meu caso eu não ativo não, eu deixo ele puxar as atualizações e depois eu aplico elas. Você pode pausar por 7 dias, você pode alterar o horário, se caso desejar alterar o horário das atualizações, o meu aqui eu deixo desativado. Você pode exibir o histórico com as atualizações anteriores, para verificar as atualizações que já teve aí. Em opções avançadas, aqui a gente pode alterar, no de vocês provavelmente vai estar tudo desligado aqui. Eu ligo essa primeira opção para que ele atualize outros produtos da Microsoft, porque eu também tenho o Office aqui, o Word, o Excel, o PowerPoint, né? Então eu gosto que mantenha sempre atualizado, então eu ligo essa opção. Aqui, baixar atualizações e conexões limitadas, reinicie o dispositivo assim que possível quando uma reinicialização for necessária. Esses dois eu deixo desligado, porque às vezes eu saio do computador, essa opção estando ligada aqui da reinicialização, às vezes eu saio do computador, eu não estou utilizando, ele vai rodar um tempo aqui no canto do relógio e vai reinicializar automaticamente se eu não estiver utilizando a máquina. Então, eu não gosto de deixar ligada essa opção aqui. Notificações e atualizações você pode deixar ligada. E supondo que você queira dar uma pausa a partir de hoje, eu escolhendo aqui uma data futura, ele vai ficar com a atualização em pausa até que chegue na data que eu determinar aqui, por exemplo, 21 de maio de 2021. Então, ele vai até essa data ficar pausado, depois ele volta puxando todas as atualizações. Eu não gosto de fazer isso, porque ele vai ficar acumulando muita coisa e depois ele vai deixar a máquina muito lenta. Então, conforme as atualizações vão acontecendo, vão tendo atualizações, ela já vai sendo instalada e já vai liberando aí a nossa máquina para trabalhar com desempenho melhor. Depois, opções de entrada aqui, você pode deixar ativado, permitir downloads de outros computadores e escolher a opção computadores da minha rede. Então, downloads de outros computadores só da sua rede local por segurança. Não coloquem essa que tem internet também. A segurança do Windows aqui, o ideal é que todos os itens aqui estejam verdinhos, igual está mostrando aqui. Tá ok? Se algum deles estiver amarelo ou vermelho, é necessário alguma ação sua, do usuário. Por exemplo, segurança do dispositivo. Se estivesse vermelho, iria mostrar aqui qual é o problema. E aí você iria tomar as ações para corrigir o problema. Tá ok? Controle do navegador. Ó, aqui está verdinho. Aqui é instalar o defender, application guard, exploit, protection, configurações. Aqui esses dois estão desligados aqui. E a proteção baseada em reputação está verdinho. Tá jóia? Então, aqui o ideal é que tudo fique verdinho. Em backup aqui, ele vai criar um ponto de restauração. O que que isso faz? Por exemplo, hoje aqui é dia 7 do 5. Tá certo? O computador está funcionando perfeitamente. Então, aqui eu adiciono uma unidade e crio um ponto de restauração. Se amanhã ou depois o Windows ficar lento, apresentar alguma situação de problema, você pode entrar aqui e escolher o backup do dia mais próximo ao dia que aconteceu a situação. Por exemplo, eu fiz um backup hoje dia 7 e amanhã deu um problema no Windows. Alguma coisa que não está funcionando legal. Eu quero recuperar para o dia 7. Lembrando que se você, por exemplo, fez documentos, fez alterações nesse dia, entre o dia 7, dia 8, dia 9 ou quando deu problema, ele vai perder esse intervalo e vai voltar exatamente para o que você tinha no dia 7 do 5. Então, essa opção precisa ser bem avaliada se você vai utilizar ou não. Eu não costumo utilizar aqui, mesmo porque os meus arquivos, as coisas importantes que eu tenho, fica tudo no onDrive. Se você não viu o nosso vídeo aí, a nossa aula de onDrive, agora de 2021, eu vou deixar um cardzinho aqui no canto, um izinho no canto do vídeo aqui em cima, você pode entrar lá e assistir a nossa aula de onDrive, tá ok? Seguindo, então, solução de problemas, aqui você vai deixar nessa opção aqui, perguntar antes de executar solução de problemas, tá ok? Em recuperação, aqui é onde a gente faz a formatação do nosso computador. Aqui na segunda opção, inicialização avançada, vai ser necessário que você tenha um pendrive com a instalação do Windows, com o instalador do Windows, ou um DVD, ou um CD, alguma coisa assim. E aí você utiliza o reiniciar agora, reiniciar agora e coloca o CD, e aí ele vai começar a reinstalar o Windows pelo CD. A opção que é mais utilizada, que é praticamente igual ao que a gente tem nos celulares, quando a gente formata os nossos celulares, que no celular é o redefinir de fábrica, aqui é o restaurar o PC. Se eu apertar aqui em começar agora, ele vai me dar duas opções, para manter os meus arquivos e para remover tudo. O manter meus arquivos, ele vai apagar todos os aplicativos e vai manter os seus arquivos pessoais. O documento do Word, Excel, PowerPoint, ele mantém seus arquivos e faz toda a formatação da parte dos aplicativos e da parte do Windows. Lembrando que se você tiver alguns outros aplicativos aí, que não são diretamente do Windows, ele pode dar algum problema aí, você ter que reinstalar depois esses aplicativos externos aí. E o remover tudo, ele vai fazer uma limpa geral, ele vai dar uma limpeza geral na sua máquina e vai reiniciar o Windows zeradinho. Aí você vai ter que, nesse caso, você vai ter que, antes de fazer a operação, ter cópias de seus arquivos em pendrive, em HD, em CD, DVD, ou então deixar eles salvos lá na nuvem. E aí, antes de entrar aqui para remover tudo, você tira o vínculo que existe entre o computador e o OneDrive, e aí seus arquivos já vão estar tudo salvo lá na nuvem, você tira o vínculo aqui do computador e depois você pode remover tudo. Quando você reinicializar e refazer a abertura do OneDrive, aí ele vai puxar todos os seus arquivos de volta para o computador e você também não perde nada. Ativação, aqui, ele vai exibir a sua chave, ele vai exibir a informação e a chave, a possibilidade de você alterar a chave do Windows, e de repente você tem um Windows aí que é pirata, ele começar a ficar dando aviso de que o Windows é pirata, que vai bloquear o uso, alguma coisa nesse sentido, você pode fazer a alteração de chave por aqui. Como o meu aqui, ele é vinculado com a minha conta Microsoft, por conta de eu ter pago, né, eu tenho ele aqui ativado com uma licença vinculada digital à conta Microsoft. Como eu pago o pacote lá do Office, do OneDrive, ele também aqui deixa vinculado com a minha conta. Localizar meu dispositivo, aqui eu deixo ele desativado, se for um notebook e você quiser manter ligado aqui por questão de perder ou furto, alguma coisa assim, aí você altera aqui e liga. Essa opção aqui do localizar meu dispositivo, mas como ele é aqui um computador de mesa, eu não vou deixar ligado, ok? E aqui alguns links para você fazer aí as configurações, e aqui é o lugar onde você localiza os seus devices aqui, e os seus dispositivos aí. Depois aqui são opções para desenvolvedores do Windows, aqui para o usuário iniciante, pode ficar tudo desligado aqui em cima, tá ok? Aqui você não altera nada, deixa da forma que está, não precisa fazer alterações aqui, tá ok? PowerShell, nenhuma dessas partes aqui de desenvolvedores, se você é usuário iniciante, você não altera nada. E programa do Windows Insider aqui também, vai ficar dessa forma, tá ok? Vermelhinho aqui esse recado, vai ficar desse jeito. Também a gente não tem nenhuma ação aqui. Vamos voltar aqui um pouquinho no nosso update, e ver como que está aqui o processo. Bom, gente, ele já fez o download, e agora ele mostra que está fazendo a instalação aqui, e correndo com 21%. Ao finalizar o 100% aqui, algumas atualizações já são aplicadas automaticamente, algumas vão solicitar, obrigatoriamente, reinicialização, e outras vão deixar, aqui na frente do botão liga-desliga, vai deixar uma opção para você desligar e atualizar, ou desligar e reinicializar. Se, de repente, você vai querer só rodar a atualização e continuar usando o computador, você aperta atualizar e reinicializar. E também vai aparecer aqui no canto um outro ícone do Windows, com o simbolozinho amarelo, solicitando que você faça a reinicialização para que ele aplique as atualizações, tá ok? Gente, hoje a aula foi um pouco mais curta, mas conseguimos passar aqui em todas as opções aqui do atualização e segurança. A partir da próxima aula, nós vamos falar do painel de controle, vamos falar do Windows Explorer, vamos falar de navegadores de internet. A gente finalizou aqui, então, a nossa parte das configurações do Windows 10, tá ok? Eu agradeço que você ficou comigo aqui até agora, até o final do vídeo. Peço que você, se não se inscreveu ainda, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, deixe o seu like, compartilhe nossos vídeos com os amigos. E até o nosso próximo vídeo, gente. Tchau! E aí E aí E aí E aí Tchau.